Boa noite pessoal, eu sou a Eloá, sou coordenadora geral de infraestrutura lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Trabalho no Departamento de Inclusão Digital, Secretaria de Telecomunicações. Vou falar para vocês hoje um pouco sobre o Programa de Cidades Digitais, que é um dos programas que a gente tem dentro do nosso departamento, mas é que focando especificamente nos aplicativos de governo. Bom, primeiro, vou falar um pouco sobre o Programa de Cidades Digitais. Esse programa começou dentro do Ministério das Comunicações, o time do Ministério das Comunicações, na Secretaria de Inclusão Digital, no ano de 2012. Então, a partir de 2012, foi feita uma seleção de 80 municípios distribuídos em todo o território nacional, onde a gente tinha por objetivo, então, fazer a implantação de cidades digitais. Os principais objetivos, então, melhoria da gestão pública e dos serviços à população. Transparência nas ações, democratização do acesso à internet, construção do conhecimento e apoio ao desenvolvimento total. Todas essas ações, ou todos esses objetivos, eles estão intimamente interligados e têm a ver com isso, com a disponibilização de infraestrutura, conteúdo, capacitação, com a população, visando a transformar, então, nesses municípios que foram selecionados. Então, os principais dedos de educação, como eu falei, é através dos conteúdos, informação e infraestrutura de redes. Essa é a estrutura, desde o primeiro projeto, nós tivemos dois projetos. O projeto, esse projeto piloto, com 80 municípios, começou em 2012. E, em 2014, foi feita uma nova seleção, com mais 262 municípios, também distribuídos em todas as unidades de federação, ou seja, tem pelo menos um município em cada unidade de federação. Mas, nessa segunda chamada, com municípios com até 50 mil habitantes. Então, cidades pequenas, onde o acesso à internet era difícil, e que era necessário haver uma ação política, uma ação do governo federal, para incentivar e para poder disponibilizar essa estrutura. Então, a gente utilizou essas três representantes. Uma infraestrutura de rede, essa infraestrutura de rede, onde ela foi pensada para ser uma infraestrutura que utilizasse uma tecnologia que fosse de longo prazo. Então, nós optamos por utilizar, essencialmente, rede de fibra ótica. Então, toda a infraestrutura que a gente coloca é em rede de fibra ótica. Essa infraestrutura pode ser apoiada pelo município, posteriormente, através de conexão via rádio, ou outras tecnologias, Wi-Fi, RTL, e assim por diante. Mas a infraestrutura que é disponibilizada no nosso projeto é uma infraestrutura de fibra ótica. Num projeto piloto, era a fibra aérea, e num projeto, na segunda fase, a gente chama de projeto PAC, porque ele é um novo programa de aceleração do crescimento, a gente faz com fibra enterrada. Mas, isso, essa opção, pela filtro enterrada, primeiro, pela durabilidade de ser maior, a manutenção, se eu tenho muito menos manutenção, leva o dinheiro que arrebenta, enfim, para a vida errada, e um pouco também pela dificuldade que a gente tem aqui com as concessionárias de energia elétrica para a concessão dos postos. Então, no projeto piloto, não é como ele era piloto, a gente usou para aprender a fazer o dinheiro. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é a dificuldade que a gente tem de conseguir a concessão de postos por parte das empresas, das concessionárias de energia elétrica. A gente tem cidades que, até hoje, não conseguiram, desde 2012, até hoje, não conseguiram chegar a um acordo com a concessionária de energia elétrica. Eu não vou me lembrar o nome da cidade agora, mas é uma cidade que, a cidade toda, tinha 355 postos, e a concessionária pediu para trocar 315 postos. E o custo seria do ministério. Então, quer dizer, não há acordo numa situação dessa. Então, a gente está fazendo, então, esse projeto agora, a fase PAC, o nosso projeto, a gente está fazendo tudo com fibra encerrada. O custo é um pouco maior, o custo de implantação é um pouco maior, mas você não paga o que foge, você não tem, é, que fiou aqui no metade. Uma das primeiras cidades que a gente colocou foi lá no estado da Maria, e foi, assim, no começo do ano, logo depois da cidade que estava plantada, em vez de samba, foi tocar a área, a fibra ia passar, desligar a fibra para passar e mexe. Então, essas coisas. Então, a gente vai aprendendo. Então, essa é a infraestrutura, então, ela é composta por um, aliás, fibra ótica, interligando os órgãos públicos, não é certo? E, desqualificando, então, essa infraestrutura. A primeira estrutura era um anel de internet, e a infraestrutura atual, a gente tem um pequeno anel com uma estrutura GQ. A outra verdade é a identificar a formação, não é certo? Mas, já que a palavra você tem uma infraestrutura, se você não tiver pessoas capacitadas para operar essa infraestrutura, e a população estiver preparada para o sustituir da infraestrutura. E a terceira parte é a parte de conteúdos aplicativos que são disponibilizados pela população. Bom, então, é isso que eu já falei para vocês. Aqui a gente tem um pouco a distribuição desses municípios que foram completados, não é certo? Vocês podem ver que tem no país inteiro, as infraestruturas construídas como todo o país, há uma concentração maior de cidades na região norte e nordeste, por motivos óbvios. A gente trabalha, eu trabalho, nasce no departamento de inclusão digital. Então, a gente tem que incluir quem está escolhido, e é o pessoal, a cidade de norte e nordeste, principalmente. Então, 77 municípios, eu falei 80 municípios, acontece que 3 municípios desistiram. 3 municípios não quiseram. Depois de um certo tempo, esse ano, a gente não quer. Quer dizer, um é que o que está com a Levor Nadim, que é cadastro de idade doentes, então, ele não tinha como pagar de Levor Nadim, e aí foi o que é o que é o que é o que é o que é. E dois ou outro não quiseram, porque diziam que não tinham depois condições de contratar o limite de internet. Porque a gente faz cidade digital, a gente coloca a infraestrutura de rede, dados, treinamento, coloca aplicativos, mas a pretenda tem que adaptar com o limite de internet, ou, a verga, a informação só da cidade. Não é a aplicação. E 262 no primeiro ano, também no primeiro ano, nós selecionamos 262 municípios, quatro meses, não quiseram assinar depois o termo de cooperação. O termo de cooperação é um tempo que o município faz com o ministério, o que ele se compromete a manter a rede funcionando, depois que a gente faz a rede. Então, o Ministério faz a rede, faz infraestrutura, dá capacitação, coloca os afirmativos e voa para o município. A rede passa a ser do município, mas ela tem a obrigação de manter funcionando e contratar a linha de internet. Então, quatro municípios, por isso que pareça, ganharam a rede, mas não fizeram. Bom, aqui é um pouco a infraestrutura, essa é a infraestrutura do projeto, o PACA agora, que é o projeto atual. Então, a gente tem uma rede que liga três ou quatro pontos, um anel, internet que liga três ou quatro pontos, e aí a gente tem as bifurcações, as ampliações através da estrutura LGPOM. Além dos pontos de governo, a gente tem também pontos de acesso público, dois, três pontos. Na verdade, quantos pontos a cidade solicitar? O projeto, a gente fez o projeto, faz a chamada pública, as cidades indicam quais pontos elas querem, então não havia uma chamada nenhuma limitação. A gente tem a cidade que indicou 20 pontos, tem a cidade que indica 80. E dentro do orçamento que a gente tinha disponível, a gente procura atender todas as solicitações das cidades. E o ponto, assim, a cereja do ouro são os pontos de acesso público, que são praças ou rodoviária, ou locais de muita concentração de pessoas, onde a gente tem um sinal equilibrado para a população. A gente tem uma capacitação que é dada pela própria empresa que faz a informação da rede, então a estrutura desse projeto, o Ministério faz a capacitação, contrata empresas, dessas empresas, que a gente chama de empresa integradora, porque ela vai lá e ela monta toda a rede. Ela é que fornece o equipamento, ela que instala a fibra, ela que liga tudo nisso, ela faz a conexão a internet e deixa tudo funcionando, e é também ela que dá uma capacitação para os servidores. Então, a Prefeitura, uma das obrigações dela é indicar servidores preferencialmente não funcionar, os servidores mesmo, né, que estão na carreira da Prefeitura, pra que isso tenha continuidade, pra que a hora que o Prefeito saiu e levou os assessores dele, ele não leva o conhecimento todo e luta com ele, certo? Então, a Prefeitura deve ficar servidores e nos fazem essa capacitação que é dada pela própria empresa que está fazendo a implantação da rede. Então, ela faz a implantação e ensina a essas pessoas, né, noções básicas de gerenciamento, manutenção, certo? E, além disso, né, aqui, mas depois que a rede está pronta e funcionando, a empresa fica ainda seis meses com uma pessoa dedicada exclusivamente no município pra fazer o que a gente chama de operação assistida. Então, continua trabalhando com o pessoal da Prefeitura durante seis meses, para que todo mundo entenda como é que funciona, tomar aquela coisa, auxilia nessa operação assistida, auxilia de ações que a Prefeitura queira fazer e tudo mais. Além disso, a gente tem uma capacitação para a população e a gente dá essa capacitação através de uma parceria com o NEC, que é um programa Pronatec. Pronatec é um programa do governo federal, do governo do Ministério da Organização, que dá tratamento para as populações. Ele é feito principalmente em parceria com os institutos federais e o sistema SESC, SESC, SENAI, SESC, e a gente, então, faz o que a gente chama de demandar, a gente demanda os custos para as cidades aonde a gente, são as cidades digitais. Nós tivemos, o Gustavo, quantas vagas a gente tem? 16 mil vagas a gente demandou nas cidades, que eram cidades digitais, até hoje, 16 mil. O Pronatec ainda está meio vai ou não vai, mas a gente continua demandando para as breves. Então, com isso, a gente busca, então, dar essa capacitação para a população, tanto informática básica, como instrumentos, como ferramentas de informática para a construção de novos negócios, uma parte de programação. Então, cursos na área de informática para as cidades. Além disso, não está aqui, porque a parceria está em transição, a gente tem também uma parceria com a RNP, e a RNP, eu, na segunda, nos dois primeiros anos, ela fazia um curso de redes, aquela academia de redes da RNP, também para os servidores do município. Então, além desse curso rápido de manutenção da rede, que a própria empresa integradora dá para os servidores, a gente tinha o curso de redes da RNP também oferecido para os servidores do município, gratuitamente, né? E aí a gente tem, então, a parte de aplicativos. A parte de aplicativos, então, nós procuramos disponibilizar aplicativos que pudessem fazer com que a cidade oferecesse para o cidadão serviços através da internet. Então, os aplicativos, na verdade, é que vão conseguir. Quer dizer, uma boa parte daqueles objetivos dos cidades digitais, eles são conseguidos porque a gente tem a utilização de aplicativos. Então, adianta você ter uma rede de alta capacidade instalada na cidade se você não oferece nenhum serviço. Se você tem aquela rede só das pessoas que irem mais para lá você usar o Wi-Fi para mandar WhatsApp e ver esse livro. Então, a cidade digital é muito mais do que isso. Então, nós colocamos alguns aplicativos para a disponibilização para a cidade. A premissa para a escolha desses aplicativos é de que os aplicativos fossem aplicativos software livre. Aplicativos em software livre. E a principal coisa que nos levou a essa decisão é para evitar o aprisionamento das pessoas que vivem hoje. Porque isso é uma coisa que acontece com muita frequência e, como a gente está falando de um Brasilzão enorme, que tem cidades de todos os tamanhos, com capacidade de gerencial e até poder administrativo das pessoas. A gente tem relatos de municípios e, na hora que o prefeito perdeu, que saiu do mandato, ele pegou o servidor, ele foi fora da casa e todos os dados da prefeitura foram perdidos. Então, não tinha mais nada. Não tinha cadastro do agosto, não tinha dados dos impostos, não tinha dado administração, não tinha nada. Outra coisa que acontece é você ter uma empresa que está prestando serviço para esse município que, a hora que o prefeito quer mudar de empresa, ele fez o primeiro ano, na qual, para melhorar de vida. Depois, o preço vai lá para cima. Então, foi pensando nisso que a gente tomou essa decisão de adotar software nuvem com possibilidade de hospedagem em nuvem. A gente, a princípio, era determinante que fosse em nuvem para eleitar esse negócio para o cara carregar o computador embora da casa dele. A nuvem podia levar embora para o caso de salvo. Depois, a gente viu que alguns municípios não conseguiam contratar o link externo com uma velocidade suficiente para que os aplicativos voltassem bem. Então, a gente abre a possibilidade de que você possa instalar o seu livro ou a prefeitura com um pedáculo. Então, com essa facilidade. E, como eu disse, é software livre e disponíveis no portal software brasileiro. O portal software público, não sei se muitos conhecem, ele é um repositório. Ele estava sendo tocado com um departamento dentro do Ministério do Planejamento. Hoje, ele está bem flutuando, assim, porque... Na verdade, ele não conseguiu tudo aquilo que se esperava desse portal. Nós, lá do Departamento de Divisão, chegávamos com os clientes do portal do software público. E a gente descobriu que o que está no portal do software não é a versão quente do software público. Você baixa o portal que está no portal do software público. Você tem um trabalho muito enorme para fazer aquele negócio funcionar. Então, é um pouco complicado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem com premissa adotar os aplicativos, mas não estão no portal do software público ou aplicativos que são de software livre e que a gente faz o pessoal colocar no portal do software público. Tudo que a gente adora, se não está no portal, passa ali para o portal do software público para que qualquer município possa se utilizar nesses aplicativos. Bom, então a gente unicou alguns aplicativos estratégicos para os municípios. o que seria na área de saúde, educação e gestão cultura e saúde. Na área de educação, a gente selecionou uma programativa que se chama IEDUCAR. Esse programativo foi desenvolvido aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, Rio Açaba ou uma prefeitura aqui perto daqui, né? Santa Catarina. é um aplicativo bastante bom e tem algumas dificuldades de usabilidade. Ele faz bastante coisa, mas ele não é um município de usar. Então, a gente está buscando parceria para fazer melhorias em cima desse aplicativo para a disponibilização dos municípios. Nós fizemos uma implantação de louco em Viçosa do Ceará, que é uma cidade lá do Ceará, é muito útil. Fizemos a implantação lá em Viçosa do Ceará, que foi bastante exitosa e temos outros municípios aí que estão fazendo a implantação para o Língio, né? Mas, concretizado, do EDUCAR, a gente tem a implantação em Viçosa do Ceará. Ele é um aplicativo que permite a gestão de todas as escolas do município, né? Então, com a integração total dessas escolas, possibilitando a Secretaria de Educação ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo em termos de educação no município. Ele tem... Nós fizemos uma contabilitação... Os softwares eram implantados no CERP, na nuvem do CERP. Mas, a gente... Esse contrato não foi adiante, a gente cancelou. Mas, nessa... Durante a vigência desse contrato, o CERP fez uma atualização em cima do EDUCAR para fazer uma... Para capturar os dados do EDUCACENSO. O EDUCACENSO é um software do governo federal, do MEC, e toda escola... Se não me engano, no meio do ano, lá pela meio do ano, tem que dar as informações de todos os alunos que estão matriculados, se passarem de ano, tem que passar de ano, tem que passar de ano. Isso desde o ensino básico até a faculdade. Todas as escolas têm que fazer essa manutenção. Então, a gente desenvolveu um óculo de compartilhamento das informações entre o EDUCACENSO subindo a própria base do município, primeiro para fazer, para publicar os dados do EDUCACENSO para dentro do EDUCACENSO. Então, se eu for no meu município, eu não tenho nenhum software de educação. Todo ano, as escolas vão lá e vão postar para os alunos. Eu vou ter que fazer eles entrarem agora com os dados no EDUCAR. faz sentido. Então, a gente tem esse desenvolvimento dessa conversa, dessa transferência de dados, tanto o EDUCACENSO para alimentar, para fazer a primeira carga dentro do EDUCACENSO, então, já traz os dados para a primeira carga com todos os alunos tendo as dados, quanto depois, ao longo dos anos, ao longo do ano, ao invés dele digitar tudo no EDUCACENSO, o próprio EDUCAR sobe os dados para o EDUCACENSO. Então, isso me leva bastante que temos a gestão educacional possibilitando essa troca de informação direta com o NEC e também a gestão local desses dados de educação. Na área de saúde, o aluno vai falar sobre a área de saúde. Na área de saúde, a gente disponibilizou um aplicativo que foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Paraná, o pessoal do C3SL, desenvolveu para a gente um agendador, a gente desenvolveu como um agendador de saúde, de serviços de saúde. Esse agendador então permite eu cadastrar todos os postos de saúde, todos os hospitais, todos os médicos com suas especialidades e o cidadão pode, através do aplicativo do celular ou do seu notebook na casa ou vai lá no telecentro que está lá no barco onde ele mora, através desse aplicativo ele consegue agendar os serviços de saúde. Exame médico, consulta, AX, o que quer que seja. Nesse aplicativo a gente fez uma ação grande para a implantação, conseguimos implantar no Rio Grande do Sul, vou lembrar agora o nome das duas cidades. Fizemos duas cidades lá, fizemos a implantação e fizemos várias tentativas de implantação em outras cidades. Esse aplicativo tem um problema. Nenhum médico quer que seja implantado esse aplicativo na cidade. O aplicativo está disponível, é um aplicativo bem legal, mas para o controle de serviços de saúde, a gente não obteve muito sucesso com a implantação desse aplicativo porque é uma grande resistência para o médico porque você sabe de que horas a que horas o médico trabalhou, quantas pessoas ele atendeu, quanto tempo ele foi na consulta, você está com a agenda toda, o médico fez, o que ele fez. Então, esse aplicativo nós infelizmente não tivemos fez, não? Tive altíssima importância para a população, mas que, faltou, faltou, sei lá, sei lá, não estou falando do problema, faltou, e aí, então, a gente tem e a gente não consegue implantar. Mas, algumas prefeituras estão usando, como ele é um agendador de serviços, muitas prefeituras estão utilizando esse software para ajudar outros serviços. Prefeituras em cidades menores têm uma necessidade, por exemplo, de empréstimo de patroa. Não sei se eu não sei, porque eles, é, tratou, né, para não fazer água, então, empresta lá para limpar extra, até que chega no sítio do senhor João, né? Então, uma das aplicações que usa bastante o agendador de serviços é o serviço de patroa. a gente tem alguns municípios que o utilizam assim. E dá para ajudar também os serviços para a prefeitura, tá certo? Dá um tempo inteiro do, sei lá, recadastramento de PTU ou atendimento na própria prefeitura. Mas, vai ser lá, fica uma hora, meia hora, na fila, aguardando para ser atendido. Você, do aplicativo, você consegue fazer o seu agendamento e, vai lá, chega na hora, vai ser atendido na hora. Então, apesar dele ter se desenvolvido pensando como um serviço na área de saúde, ele está sendo mais utilizado para outros agendamentos. e, então, o aplicativo é um software para gestão pública. Esse é um aplicativo que foi se envolvido pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. É uma organização dos municípios e eles já tinham esse aplicativo colocado, distribuído para algumas cidades que eram associadas à Confederação. Então, nós fizemos uma parceria com eles, eles fizeram toda uma remodelação desse aplicativo. Esse aplicativo agora está em nuvem. Ele está disponível para qualquer município, nós, no projeto de cidades digitais, a gente auxilia os municípios na implantação desse aplicativo para gestão pública. Então, ele tem toda a parte de gestão financeira, parte de patrimônio, eu não vou apresentar todos os módulos agora, mas é um aplicativo. Ele é popular, então, você pode ir plantando os módulos aos poucos, mas é um aplicativo que faz toda a gestão municipal. gratuito, gratuito, disponível para quem quiser baixar e colocar, se tiver uma equipe de TI no município, faz a nova plantação sozinho, nessa nova versão que a Serenho colocou, faz, foi no começo desse ano, eles disponibilizaram essa nova versão em nuvem e a gente está acertando uma parceria para que no ano que vem eles comecem a fazer a plantação nos 342 municípios nos cidades digitais. Quais que quiserem, evidentemente, muitos municípios dos cidades digitais têm sistemas próprios, alguns, da fase piota, que pegou municípios, também municípios com mais de 50 mil habitantes, têm que ter bastante ativas, então, tem os próprios aplicativos. mas a ideia é que a gente tenha em todas as, em todas as cidades do programa que elas digitais, que todas tenham um aplicativo de gestão municipal e que esse aplicativo não, eles não estejam reféns ali de nenhuma, de nenhuma empresa, né, que eles possam ter facilidade de trocar de empresa se for necessário, de ter a posse dos seus dados e assim por diante. E outra aplicativa disponível de exato é o E-CIC, o E-CIC é o serviço de informação ao cidadão. Esse aplicativo, ele foi desenvolvido a princípio pela, pela CGU e não teve, não teve muita, muita adesão nos municípios, apesar de ter havido uma lei que dava prazo para que todos os órgãos públicos tivessem um meio eletrônico de informação cidadã. Mas, mesmo assim, poucos municípios aderiram a isso e poucos utilizaram o E-CIC. Mas, posteriormente, a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, pegou esse E-CIC e reescreveu o E-CIC. Aí, dentro de uma plataforma aberta, então, é um software livre, tornou software livre, numa tecnologia bem mais, mais avançada do que a tecnologia que tinha sido desenvolvida. E aí, agora, esse aplicativo, então, tá, tá bem mais, mais fácil de implantar, mais fácil de ser utilizado e as prefeituras das cidadãs digitais, das nossas cidadãs digitais, todos têm no seu portal o link para o E-CIC e utilizam essa terra maior. Bom, esses são alguns dos aplicativos que a gente implanta nos cidades digitais, né? Mas, uma das coisas legais, assim, que eu queria dizer, como aqui, na Campus Party, a gente tem muitos desenvolvedores a maioria do que o SofMEP é desenvolvedor, o nome é que nisso, é sobre as possibilidades que a gente tem como negócio de desenvolver aplicativos para órgãos públicos, né? Existe um campo bastante grande para isso, apesar da crise das prefeituras, dos estados, do próprio governo federal, não ter muito dinheiro, ainda assim, existe uma grama muito grande de aplicativos que podem ser desenvolvidos e que são de interesse das prefeituras e que, principalmente, para quem está empreendendo e começando a ver os negócios, né? Você pode propor inúmeras aplicações para prefeituras. a gente tem em História do Ceará, a gente tem algumas cidades digitais que são cidades que se desenvolveram bastante, se desenvolveram bastante depois da implantação do programa. Em História do Ceará, eles desenvolveram um aplicativo para controlar cemitério. É uma coisa assim, não sei, né? Eu, por exemplo, nunca tinha passado em bomar um aplicativo para controlar cemitério. Mas, vamos lá, né? O pessoal fez, sabe? os técnicos da prefeitura mesmo que fizeram esse aplicativo para cemitério. Quer dizer, tem tanta coisa que pode ser desenvolvida, né? Em termos de aplicativos para o governo que abre um leque de oportunidades enorme para vocês, eles são desenvolvedores. Pode se utilizar do portal de saúde do público, né? Como ponto de partida e a partir daí fazer melhorias nesses aplicativos, por exemplo, nesses aplicativos aqui, tá certo? E com isso conquistar aí, né? São os 5.365 prefeituras do país. Se você desenvolve um aplicativo por mais simples que possa ser, né? Você consegue fazer um bom negócio, né? Desenvolver um grande negócio com isso daí. É, e essa, essa, tendência, né? Hoje a gente não se fala nem mais em cidades digitais, a gente fala em cidades inteligentes. Essas cidades inteligentes ou essa vontade de ser uma cidade inteligente, até se toda cidade grande quer ser cidade inteligente. Toda cidade, todo mundo quer, aliás, tem gente que bota lá um, vai estar na praça e fala, agora minha cidade é cidade inteligente. Eu falo em alguns lugares estudariam, Vai ser as palestras e vocês me lembram. E a gente encontra com vários prefeitos. Eu já fui numa palestra de uma prefeita. Minha cidade é cidade inteligente. Cidade tal, é cidade inteligente. Nossa, que curioso. Vamos ver o que eu fiz dentro de mim. É porque tinha um aplicativo, tinha um aplicativo de marco de consulta na cidade dela. era isso que eu tinha. E aí ela já era uma cidade inteligente. Porque eu tinha um aplicativo de marco de consulta. Todo mundo quer essa cidade inteligente. Todo mundo quer essa cidade inteligente. Então, no termos de mercado, eu acho que é um mercado fantástico para quem está desenvolvendo. Abre possibilidades inúmeras e, às vezes, um aplicativo simples pode mudar a vida da população. por exemplo, um agendador. Um agendador é trabalho que a gente faz na aula de, sei lá, projetos de banco de bar do ar. São aplicativos que não exigem nenhuma alta tecnologia e que, com criatividade, você consegue ter aí um mercado legal e que vai fazer o que melhore a vida das pessoas. Cidades inteligentes que estão com... Cidades inteligentes também já não é um termo atual. O termo atual é cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. Daqui um pouquinho tem mais uma coisa lá. Inteligentes, humanas, sustentáveis, bonitas, legais. Então, cidades têm que ser cidades inteligentes, elas são inteligentes quando elas melhoram a vida da população. Existe ainda um ego de oportunidades que podem iniciar para isso. No Departamento de Inclusão Digital, a gente não tem apoio financeiro para esses projetos, mas a gente pode dar apoio oral para isso. se você ajuda, eu falo assim, vai lá, é bom. Não, mas a gente, o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha até dois anos atrás, tinha um concurso que se chamava Inovax de aplicativos, né, também, agora, no ano passado desse ano, não teve nenhuma edição de Inovax. Mas, de qualquer maneira, a gente se interessa por aplicativos bacanas para as cidades, né, e dar apoio nesse sentido, de ajudar a divulgar, de ajudar a colocar, de escolher, de repente, uma cidade para o outro para fazer uma internavação e tudo mais. E, então, a diferença de cidade digital para uma cidade inteligente, né, é quando você, na verdade, quando você agrega serviços, né, e esses serviços atendem a população. Os nossos projetos ainda se chamam Cidadania Digitais, mas a gente procura sempre colocar, como vocês viram, capacitação e conteúdo junto com, simplesmente, a colocação da infraestrutura para, justamente, formar as cidades cada vez mais inteligentes. As propostas, novos editais, que um dia a gente vai lançar, tiveram algum caixa para isso, é de cidades inteligentes, realmente, aí, apregando bastante a parte de aula ativa, né, para você ter melhorias em termos de mobilidade, iluminação pública, segurança, e tudo mais. aqui está o contato, caso vocês tenham dúvidas, cidades.digitais arroba nc.tc.gobb.br o meu e-mail é oa.matheus nc.tc.gobb.br então vocês vão ter um contato também e eu não adoro a pergunta assim. primeiro eu queria parabenizar que até o temas governamentais no geral acaba geralmente sendo algo mais pesado e hoje você conseguiu fazer uma palestra bem mais leve e mais fácil de desenvolver assim. Quanto a minha dúvida que eu quero pegar o que você trouxe ali na questão de termos desenvolvedores aqui na Inventa na Campus e no ano passado a gente desenvolveu através da comunidade mesmo no Hackathon justamente teve todo o movimento da prefeitura foi bem interessante assim essa questão e eles trouxeram esse tema das cidades digitais particularmente eu hoje trabalho há 5 anos e era um negócio muito abstrato falar de cidades digitais era aquela coisa de ah passa na TV e quando eles trouxeram o tema basicamente cada teve ali dois secretários e mais uma outra pessoa passando informações sobre o município não foi nada bem à volante foi uma conversa de 15 minutos e saíram assim mesmo o pessoal que estava na universidade ainda que nem concluiu os seus cursos já conseguiu volar uma solução muito interessante nisso e o que deu para o que ficou bem claro é como as vezes só falta aquele cutucão aquela coisa de ver que o problema está ali e por conhecer o portal de software público eu já havia me perguntado vou aproveitar agora esse canal aqui existe alguma talvez se não existir ainda a iniciativa mas existe uma ideia de ter um incentivo aos desenvolvedores muito mais do que como você comentou a questão do empreender a parte do mercado mas tem muita gente e antes a gente teve aqui outra palestra justamente tratando sobre software livre que é aquela coisa que já se mantém por conta da vontade das pessoas tem muito software ali que é justamente o retorno é para nós querendo ou não o que vai melhorar para a gente e tem esse envolvedor eu sei que tem que são conhecidos meus aqui que tem interesse em ajudar nisso mas tem muita coisa que não chega a essas pessoas já foi pensada uma situação em incentivar os desenvolvedores de forma mais ampla em uma nacional assim a se envolver nisso porque eu posso falar assim a comunidade do software livre está aí tem muita coisa você mesmo trouxe vários exemplos para a gente aqui que está acontecendo mas será que não falta um incentivo até o I educar que você citou bem ali essa questão da usabilidade que já está relatada pelo pessoal tem gente capacitada para poder resolver isso às vezes é uma coisa bem simples já foi pensada essa ideia reconhecer desenvolvedores que não seja monetariamente mas desenvolvedores parceiros ou algo assim você tem ideia para dizer se já foi pensada nessa questão olha como eu disse o portal software público ele está vinculado a um outro ministério que é lá no ministério do planejamento e já ouve eu estou lá no ministério da ciência e tecnologia há quatro anos nesse tempo eu já vi passar algumas pessoas na área que cuida do portal do software público e acho uma pena enorme assim sabe esse negócio não ficou lá eu não entendo quanto pergunto então eu não sei hoje sinceramente eu não sei nem qual é o órgão que está responsável pelo portal do software público há um tempo atrás eu até conhecia bem as pessoas que estavam vinculadas a isso tinha até um certo acesso para data pitch ou para qual a marca que fosse mas hoje eu já nem sei então eu não entendo não entendo e acho que é isso às vezes alguns softwares tinham algum tipo de incentivo ou uma incentivo que seja uma propaganda tinha um ato assim tinha um status melhor mas que você via que os desenvolvedores tinham lá o seu código e colocavam só os lugares no portal então eu não sei eu não sei o que dizer acho uma pena e isso a gente tinha no Ministério das Comunicações esse incentivo para o inovarmos desenvolvimento de aplicativos inovadores que tinha inclusive um prêmio financeiro eu espero que esse 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 programa retorne para o Zébio e a gente possa lançar outras chamadas porque a gente vê que tem um monte de gente com ideias brilhantes às vezes ideias simples né precisa ser uma coisa mirabolante ideias simples que com uma pequena equipe de desenvolvimento que você faz né que vai enriquecer um monte de gente todo ganha ganho os desenvolvedores ganham os municípios né eu puxo sempre o ar dos municípios os municípios ganham né a população ganha e eu acho que isso precisa acontecer mas por enquanto eu não tenho notícias nesse nesse ambiente que nós temos aqui a gente se depara bastante com entusiastas só até vídeo documentário mas também com muitas ideias de empreender com tecnologia nesse valor que consequência estaria pra alguém que queira empreender na área pública que se depara com por exemplo um ambiente que só permite que eu entendo mas ao mesmo tempo com uma lei com licitações enfim seria um sentido realmente ir pra essa área ou ficar na área privada é não eu eu acho que a área pública é um grande negócio falta um ano pra me aposentar pra me aposentar eu vou vender só pra uma hora boa apesar da lei de licitação né muita gente reclama é realmente trabalhoso o processo de licitação é trabalhoso mas eu particularmente acho que é fundamental né é o que pode garantir uma certa isonomia pra quem quer vender quem quer concorrer e não simplesmente vou comprar do meu sobrinho né cada prefeito que entra tô falando assim prefeito do modo geral cada gestor que entra que poder apadrinhar ou poder comprar do amigo do vizinho do subrinho do tio então a licitação é importante é burocrático é um processo burocrático mas é extremamente importante então pra você vender o serviço público você tem que aprender isso né aprender a participar de licitação mas é um mercado excelente é um mercado excelente eu praticamente acho que como eu disse eu me acosento ano que vem e aí eu vou vou pra iniciativa privada vender sófica pra pra governo porque tem um um espectro muito grande pra gente fazer isso tá bom mais alguém tá bom obrigado gente agradeço a participação agradeço Obrigado.